Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramagio e da Web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente do Parque do Pernambuco, o xodó do vaqueiro, tradicionalmente, como é chamado por todos nós, Petrolândia, assim por todo o sertão de Itaparica. E nesse exato momento chegamos ao final de mais uma missa do vaqueiro, no caso de a quadra 10, essa missa do vaqueiro aqui em Petrolândia. E o grande baluarte desta missa, claro, com os demais, ninguém faz as duas só, ele é o grande baluarte desta missa, o nosso amigo Vila. Vila, está aqui ao lado da Marley, que todo mundo tem a presença, na homenagem àquele vaqueiro que Deus nos chamou, que é a pessoa amante da vaqueira, e esse ano foi na faculdade do ex, essa é a fila nova, para quem a gente trouxe a Marley. Vila, qual a avaliação que você faz aí de mais, com a jornada, a quadra 10 da missa do vaqueiro, eu sinto que é a frente, é o prazer ou não tem aí? É, sim, boa tarde, maravilhoso, né, maravilhoso ao novo jogo, pela audiência, pela audiência, né, que tem, é a filha, a missa do vaqueiro em Petrolândia, a quadra 10 da missa, das outras aí para trás, há 17 anos que eu venho à frente da missa do vaqueiro em Petrolândia, ela só tem que ter crescido em número de vaqueiro, em número de público, está certo? E vem sempre fazendo as homenagens aos vaqueiros que Deus leva, né, que Deus tem saudável, como o seu baeque, e também a gente tem que fazer a homenagem deles, o tempo cavaltante, e a gente pode fazer a homenagem de todos eles de uma vez só. Aí a gente escolheu o Edson, porque Edson é uma pessoa que vem lutando muito no esporte, valorizando a cultura, né, em vaquejada, em... Desde a velha Petrolândia. Desde a velha Petrolândia, em missa do vaqueiro, em baluá, me comovi muito com o falecimento de Edson, coisa que eu não sei, assim, eu me emocionei tanto, mas não sei o que eu não sei o que eu, porque não tenho que chorar, porque por ele amar tanto o esporte que eu gosto, porque a gente, no Nordecino, a gente morre nas veias, o sangue vem, flui nas veias com muita velocidade. Então eu vejo as pessoas que são a manufruz desse esporte, tanto da pega de Goiúmar, quanto também da vaquejada. Porque foi um baluá que fez 16 vaquejadas no Parque Maria História, e todas as vaquejadas, ele mesmo doente, ia pra Garejuns, ia pra Capira, ia pra Zaquejada, acompanhando Maria Vitória, Marleide, e eu tomo um presente. Foi uma pessoa, até pra morrer, foi corajosa, e se acabando, a gente tava se acabando, mas não se entregava. E a manufruz foi, que é o que mais a gente sabe que a gente mora no sertão bravo, no sertão difícil, querer fazer as coisas no ramo, às vezes atrapalha, a gente depende de uma coisa, depende de outra, e às vezes a gente termina fazendo o que quer, às vezes a gente chega ao final de nossas vidas e não conclui aquilo que a gente tem vontade de concluir. Eu só tenho que agradecer. Marleide, com a sensação desse momento, eu fui no Parque Maria Tomerade, ao seu expulso, o Edson Alves dos Santos. A gente, que é um cavale-a-cidade, tradicionalmente, ele foi no Parque Maria, Edson da Silva Morte. Qual, o que é que você quer falar nesse momento, que foi importante, Marleide? Para falar um pouquinho mais alto, Marleide? Para falar um pouquinho mais alto, Marleide? Só agradecer a gente. O que é o Edson, 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 o que é o Edson Alves dos Santos. Fico muito feliz em ele ser lembrado, porque o meu ele sempre foi, um bom vaqueiro, uma muita batijada, um grande amigo, um excelente esposo, um pai maravilhoso. E agradecer a todos da organização, em especial a Vila, que teve a frente, que ajudou a escolha do atleta. Só mesmo agradecer mesmo, agora sim. Vamos, 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 agradecer a participação da web, da web, do blog do Sistema Mário. E agora, Vila, quando termina o jogo, o bom treinador já pensa na estratégia do próximo jogo. Agora, pensando na quadragésima oitava pista, não pode, Marleide, obrigado mesmo. Parabéns para o seu esposo, que foi, que foi um legado muito bem dele, meu amigo Edson. Vila, como eu falei agora, um treinador de futebol, quando termina o jogo, o vaqueiro já tem muita a ver com o esporte, futebol e tal, é o esporte, né? Quando termina o jogo, o treinador já começa pensando na estratégia do próximo jogo. Já está com a estratégia, pronta? Exatamente, pastor. A quadragésima oitava? A gente termina, o dia de hoje já terminou a quadragésima o sétimo, né? E já estamos se preparando para a quadragésima oitava missa do vaqueiro. E as perspectivas são melhores, por quê? Os vaqueiros do Belém de São Francisco vieram, o vaqueiro de Itacuruba, o vaqueiro de Floresta. O vaqueiro, até surpresa que não deu tempo eu ir lá. Os vaqueiros de Najá chegaram por últimos. E não levei, não deu pra vir chegar lá, levar o convite. E eles vinham, há muito tempo que eles frequentavam. Mas teve uma época aí, que até por conta da dágua, que estava a fiscalização caia em cima, com muita rigorosidade, pelo exame de anemia e morno. Então, hoje está quebrado, não tem mais esses exames, porque a gente viu que eles deixaram para lá. Mas eles insistiram e chegaram aqui já no final do desfile, mas participaram da missa. E tem aqui uma dúzia do vaqueiro de Najá. Então, é isso que eu comecei aqui, tenho 17 anos que estou à frente da missa. Lembro assim... Quer dizer, de 47 você tem 17. É muita coisa. Certo? Aí eu estou aqui... Primeiro eu lembro quando eu comecei, que foi no início da cidade aí. No início da cidade não, quando eu peguei na cidade nova. Eu lembro que eu coloquei 527 vaqueiros. 527. É, que vieram. Aí daí pra cá só foi aumentando, aumentando. Hoje eu já posso te dizer que foi 896 vaqueiros. 896, olha que coisa. O ano passado... 896 vaqueiros. O ano passado... Então é um recorde. É, é recorde. O ano passado... 820 e alguma coisa. Mas hoje foi melhor do que o ano passado. Posso dizer a você. Assim, quando a gente chega de manhã aqui, por volta de 7, de 8, a gente fecha que vai chegar aqui no vaqueiro. Deixa que eles já estão mostrando. Ali o meu coração acelerando. Será que vai ser um fracasso esse ano? Será que vai ser um fracasso esse ano? Será que vai ser um fracasso esse ano? Mas graças a Deus, com a graça de São Francisco de Assis, nosso padroeiro, do nosso coração. Fizendo questão de gravar. Exato. São Francisco de Assis. Hoje a gente foi agraciado, a gente levou ele pelas principais avenidas da cidade. Acompanhado de 890 vaqueiros. A gente desfilou com o Andor, com ele, pelas principais avenidas da cidade. Isso foi muito prazeroso. É muito prazeroso a gente desfilar com o nosso padroeiro pelas principais avenidas da cidade. Aqui me viram que hoje, mais uma vez, estou Francisco de Assis. Viva São Francisco de Assis! E muito obrigado por mais uma batalha alcançada. Valeu! Muito obrigado a você, Assis, pela sua audiência, pela sua comunicação. Muito obrigado. A Cristina, pessoa maravilhosa que está nos ajudando aqui desse sol calificante. Até porque, Cristina, nós somos sertanejos, somos natos. Somos sertanejos que as veias correm fortes e não abrem para sol quente não, que vaqueiro é assim. E o que eu tenho a dizer, vaqueiro do meu sertão, não despreze o seu gibão. Deixa eu colocar mensagem para todos os vaqueiros. Um convite antecipado para a quadragésima oitava rodada. Deixo aqui um convite para a quadragésima oitava rodada do ano... Vaquejada. Vaquejada, missa do vaqueiro do ano que vem. Pela quadragésima oitava da missa do vaqueiro do ano que vem. Fica esse convite de pé com o seu fim. E quero pedir perdão também. Eu quero me pedir desculpa. Sabe por quê? Porque o meu intuito é fazer 100%. Mas nem Cristo faz 100%. Eu peço desculpa aquelas falhas que todo mundo tem suas falhas. Onde eu tive a minha falha eu vou corrigir. É o ano todinho eu passo corrigindo para não falhar de novo. É só aprimorar e melhorar cada vez mais. Que Petrolândia merece. Petrolândia, eu cheguei em Petrolândia em 83. E hoje eu tenho meu cordão umbilical, meus filhos, minha esposa, tudo é de Petrolândia. Então eu adoro essa cidade e amo ela de coração, Assis. Eu admiro você, Assis, como um filho de Petrolândia que defende todas as bandeiras. Até porque você é blogueiro, mas antes não. Antes de você ser blogueiro você defende todas as bandeiras do esporte. Eu defendo mesmo. Eu sei que você é muito capacitado. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Você está de parabéns e te admiro demais como pessoa e como profissional do seu blog. Muito obrigado. Parabéns. Blog da Serra Malho, Web Rádio Petrolândia. Se Deus quiser, daqui a um ano estaremos de volta para fazer essa mesma reportagem da 48ª vaquejada aqui em Petrolândia. Serra Malho, Blog da Serra Malho, Web Rádio Petrolândia.